Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho, já quero agradecer mais uma vez a galera que está inscrito no canal Eu muito obrigado a cada um de vocês entrando e se presidindo com suas visualizações, seus comentários e também seus likes que são de grande ajuda E aí bora para fazer mais um videozinho aí, e se você é novo no canal aí, se você está chegando aqui por hoje aí, de paraquedas aí Se inscreva no canal, deixa seu like e venha fazer parte da família Cristiano GP95 E hoje eu vou começar mais um video pessoal E o video é, compensa ter um consórcio em 2020? Compensa fazer um consórcio né? Em 2020? Um consórcio de moto né? Para ser mais exato Pessoal, mesmo em 2020 o consórcio é uma boa opção sim, compensa sim Mas é aquilo que eu sempre falo pessoal, consórcio é bom demais, mas se você estiver precisando com urgência da moto cara E se não tiver dinheiro para lance, já é complicado cara, na verdade é bem complicado porque não dá para confiar Entrar no consórcio e acreditar que vai sair na primeira pedra, porque por sorteio é complicado Por mais que o vizinho saiu, o fulano saiu, o ciclano também saiu, mas cara, é imprevisível E outra, consórcio, não é para imediato não, a não ser que a pessoa que está dando o lance né? Porque consórcio é um plano que você deixa lá e, como diz, na hora que você menos esperar Essa moto é sua, ou essa carta de crédito é sua Então por isso, consórcio compensa, porque é um investimento, é dinheiro guardado também E é um compromisso, porque por muitas das vezes aí, você pensa em trocar sua moto E todo mês pensa em juntar 200 a 300 reais Mas acaba que surge um imprevisto ou alguma coisa do tipo e você vem a gastar esse dinheiro Então quando você faz o consórcio, você automaticamente já tem uma obrigação de estar pagando esse consórcio E se você for um desistente, você já sabe que tem a pancada dos 15% aí de Porque você saiu do consórcio, então já perdeu, já perdeu 15% Então muita gente se motiva em pagar sim e para ter o bem também Tanto a carta de crédito, como o veículo também, que é a moto né? E mesmo em 2020, ainda é uma boa opção, principalmente na pandemia aí Agora para você que está precisando com urgência, moto Não é bom consórcio, cara É bom você pegar o dinheiro que você tem, algum dinheiro já E aproveitar e comprar uma moto menor Comprar uma motinha menorzinha aí, uma moto barata Aí sim, você com a moto barata, você pode pegar e entrar num consórcio Aí o que vai acontecer? Você vai estar pagando um consórcio, mas está andando de moto Você está tranquilo Não vai estar sofrendo aí Angustiado todo dia de assembleia Dia do sorteio lá, você é doido Querendo que a moto saia, você liga para o vendedor O vendedor demora a atender, aí você já fica passando mal Porque é complicado, cara Ansiedade bate mesmo Então é melhor, se você tiver dinheiro, comprar uma moto usada E vai pagando consórcio, que pelo menos você não sofre E se você não tem dinheiro, mas tem dinheiro para pagar consórcio Cara, paga o consórcio É melhor você pagar esse consórcio Vai com calma, tranquilo Que um dia ele sai para você E se você, é igual eu falei Se você deixar para juntar, juntando aí Vai acontecer de uma hora surgir um imprevisto e você gastar A não ser que você queira Fazer uma Juntar um dinheirinho Para depois dar de lance Aí sim, realmente é um interesse Aí é bem interessante Mas agora, pessoal Esse vídeo Já está, para mim, na minha opinião Ele está longo já Entre aspas Porque eu faço vídeo de 5, 6 minutos só E vou falar para vocês nos próximos vídeos aí Então, fique ligado Que vai sair esse vídeo também Esse próximo Eu vou falar de 3 consórcios 3 consórcio 3 tipo 3 tipo 3 formas de consórcio Né? Então, vocês vão ver Tipo assim Um consórcio Esse consórcio tipo Honda e Amarra E mais duas formas de ter consórcio Para você ter uma ideia De qual você vai avaliar para ser melhor para você Então, fique ligado Nos próximos vídeos Vai sair Um vídeo de consórcio aí para vocês Para você ter uma ideia E avaliar qual vai ser o melhor E é isso aí Se você não for inscrito Se inscreva Compartilhe com os amigos Deixa seu like E lembrando O consórcio é uma boa opção sim Mesmo em 2020